Obrigado Luana. O ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal suspendeu decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul que tinha validado a lei do município de Dourados referentes a regras sobre distância mínima de um quilômetro entre postos de combustíveis na cidade. O ministro alegou desse respeito a súmula vinculante 49 que trata da livre concorrência.